Se me lembram bem, Exaô e eu estávamos trabalhando ele naquele dia. Um momento. Se minha memória não falha, foi realizada uma cerimônia no departamento naquele dia. Foi sim, é verdade. Acho que sou o culpado de ser muito trabalhador. Deixou a mãe trabalhar, né? Após ser premiado, Exaô também estava todo ouriçado. Deve ter sido o que assustou o Trevas e o fez fugir assim. E a Relo, lá no céu, também estava na sala? Eu não consigo lembrar. Só sei que ela não estava lá quando o Trevas saiu correndo. Resumindo a novela, deixamos a pateca cair. A caída de energia não ajudou também. Um momento. E vocês dois saíram atrás dele imediatamente, certo? Saímos, sim. Mas o Trevas chegou no elevador primeiro. E eu e Exaô nos separamos. Enquanto ele subiu, eu desci. Pode-se dizer que ele deu sorte. O senhor mencionou uma queda de energia? Ah, isso. O elevador parou de repente. Eu levei o maior susto. Bom, não tanto o susto quanto o Exaô deve ter levado quando a faca achou o coração dele. Piadinha sem graça. E quando fui para o meu gabinete, lá estava a Luana. Um momento. Poderia nos dizer o que o senhor viu? Ah, foi impactante. O Exaô e o assassino inserem desmaiados no chão, um em cima do outro. O Trevas também estava desmaiado no chão. Aham, ele bateu a cabeça e desmaiou pelo visto. E bem ao lado deles estavam as duas, coitadas. Luana e Emma. Luana colhia a Emma em seus braços. Parando para refletir, ela provavelmente já sabia que a irmã tinha feito. O que parece, ela já tinha arrumado a cena do crime. Um momento. Como pode ser tanta certeza disso? Pelo corpo da vítima, ele já havia sido movido de lugar. Ou seja... O senhor encontrou o corpo perto da mesa de Luana, senhor? É isso aí. Acho que foi até o senhor quem disse ainda agora. Que foi a minha armadura que realmente apunhalou o promotor. Sim. É de licença. Enfim. Como podem ver, eu não tive nada a ver com a falsificação. Um momento. O que o senhor está dizendo? É que a falsificação de provas já tinha ocorrido antes do senhor chegar no local? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Dá para entender como a Luana deve ter se sentido. Mas mover e ocultar provas são crimes imperdóveis, independente das circunstâncias. Foi isso mesmo que ocorreu? De nada vale adiantar ficar encarando a vítima, a testemunha, senhor vericel. Exclamação. Se vai fixar o olhar em alguma coisa, seria mais lucro fixá-lo nos autos do processo. Espadinho, espadinho. Como sempre, tão bom de bico. Mas qual das minhas provas conecta o senhor Gentili à falsificação? A Luana realmente admitiu ter falsificado provas. Mas não pode ser só isso a verdade. Preciso achar um jeito de ligar o Gentili ao dissidente. Ok. Vamos ver. O que que era que pode ser? Não tive nada a ver. Aqui eu tenho que apresentar alguma coisa, eu acho. O que que pode ser? É, processo. Deixa eu ver aqui. Nos no guia pra não pular, pra pular, colocar a calça na frente dos bois, né? Vamos pegar o... As suas provas que a gente encontrou no escritório dele, né? E apresentar quando ele falou que não teve nada a ver com a falsificação. Por exemplo, a lista de provas. Protesto! O senhor diz não ter relação nenhuma com as falsificações. Mas é ser que o senhor não tenha que embasar esse... Tenha em que embasar esse argumento. Explique-se. Várias provas foram encontradas dentro da sua sala. Essa lista, por exemplo. A lista na qual Ima Ciel fez o desenho dela. Ela foi encontrada na sua mesa. Edicências. E não só isso. Como um fragmento deste vaso que ficava em seu gabinete. Foi encontrado dentro do seu cofre. Encontrado onde? Como pode ver, seu gentilha. Essas duas provas encontradas em seu gabinete... São provas concretas de que o senhor também fez parte da investigação ilegal. Senhor gentilha, o que significa isso? Ho, ho! Tá aí um advogado de defesa que é um rival digno para o espadinho. Talvez. O senhor admite, então? Que estava envolvido com as falsificações? E aí? Eu? Você não quer dizer... Você? E eu? Como eu teria uma relação com isso? Bom... Foi você que invadiu o meu gabinete para encontrar essas provas. Entra a descrição. Promotores não são os únicos capazes de falsificar provas, sabia? Advogados de defesa também são? Não é mesmo, verás? Protesto! Entretanto, o inspetor Gaspar estava presente durante a investigação da defesa. Espadinho, 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 nem inspetores são imunes à lei. Não se preocupe, o Denis será devidamente punido pelo que fez. O quê? Se o senhor inspetor Gaspar baixar mais ainda, ele vai acabar pagando para trabalhar. Enfim, haja vista. Presença do senhor inspetor. Por favor, deponha quantas provas que foram encontradas no seu gabinete. E a relação delas com as adulterações feitas na cena do crime. Oh, credo. Essas crianças de hoje em dia não sabem nem somar dois mais dois. Ai, ai. Provas e falsificações? Deixe-me ver o que era mesmo. Um carro de vaso e uma lista? Até onde sei, pode ter sido você quem os plantou no meu gabinete. E de qualquer forma, você não tem que comprovar quando essas provas foram encontradas. Se foram achadas após a condenação do trevaso, são inúteis. Mas não haveria por que eu participar dessa história de falsificação. Adulterar a cena do crime não me ajudaria em nada. Senhor Veríssimo. Sim, Veríssimo. Enquanto eu investigava a cena do crime... O senhor deveria ter tomado mais cuidado para cumprir o protocolo. Entende que eu sou o chefe de polícia, né? Isso vai ter consequências. Ah. É, acho que vou processar, sim. Talvez assim você não cometa esse mesmo erro de novo. Perdeu, seu gentilho, mas poderia esperar até amanhã para fazer isso? É que hoje é... Sabe, né? Tudo bem, Juju, mas em troca... Eu sei, eu sei. Naquele lugar, né? Hã? Esses dois são telepatas, por acaso? Ah, vai saber, vai saber. Provas e falsificações? Ah, até onde sei. Pode ter sido você quem os plantou no meu gabinete. Um momento. Gostaria que o senhor parasse de fazer essas alegações ridículas. É, tem razão. Você não teria coragem de fazer uma coisa dessas. É o quê? Ah, é? Pois fica o senhor sabendo que no passado já foi conhecido por ser delinquente e mentiroso. Poderia ter traduzido como mentiroso e caluneador. É, deixa eu ver. Sr. Veríssimo, o que é que está dizendo? Mas a questão é que você não tem como provar que não estava com as provas ontem. Se tiver provas contra isso, vai precisar delas mais tarde. Mais tarde? Do que é que o senhor está falando? Não, Tarakara. De quando as impressões digitais deverás forem encontradas. Ora, se elas forem achadas dentro do meu cofre, provarão que a sua investigação foi legal... ilegal. É a primeira vez que confronto um cara tão escorregadio. E, de qualquer forma, você não tem como provar quando essas provas forem encontradas. Um momento. O que o senhor quer dizer com isso? Falando hipoteticamente, é claro. Digamos que eu realmente tenha deputado esses objetos do cofre. Tal ato não necessariamente implicaria adulteração. Protesto! Protesto! Se esconder provas da cena do crime não contar como adulteração... Você não me deixou terminar, verás. Tudo depende de quando as provas foram encontradas. Se foram achadas após a condição do trevas, são inúteis. Um momento. Ele está dizendo que esse caco no vaso não foi encontrado na investigação inicial? Pelo visto, não. Afinal, não estava na lista. Vai saber, né? Pode ter sido repentinamente achado um dia depois do trevas ser preso. Protesto! Muito conveniente, né? Pra você, Fênix. Exclamação. O senhor Gentili está falando de possibilidades. Enquanto não puderem validá-las, não importa quantas vezes o senhor bater na mesa. Tudo o que terá serão suas mãos doendo. Eu sei bem quando vão doer. Ora, vamos verás. Pensa aqui comigo. Não haveria por que eu participar dessa história de falsificação. falsificação. Um momento. Como consegue fazer isso de cara lavada assim? Porque eu sou inocente. Se é descenso, como são? Já esqueceu? Quem assassinou, Isao? Não sei se a palavra assassinar é mais adequada aqui. Mas, derradeiramente, a pessoa responsável pela morte do senhor Lampion foi emocial. Descensos. E aí, começou a cair a ficha? Adulterar a cena do crime não me ajudaria em nada. Um momento. Não mesmo, Sr. Gentili? Haveria, sim, um grande benefício para o senhor extrair disso, no mínimo. Jura? Porque eu não sabia. Que benefício? Naturalmente, o cargo que o senhor ocupa agora, chefe de polícia. Ah, o desfecho do incidente SL9 garantiu a sua promoção a chefe de polícia. E só isso já é motivo o suficiente. Adicências. Ho, 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 aí. Essa é boa. Oi? Acha mesmo que eu sou tão incompetente assim? O que quer dizer? Mesmo sem esse caso, eu já era próximo da fila para virar chefe de polícia. O desfecho do SL9 só adiantou o inevitável, um pouquinho. Isso é verdade, Eduardo? É, sim. Ele iria ser nomeado chefe de polícia, independentemente disso. Cuidado onde você aponta esse dedo, porque pode acabar é apontando algo pra você. Isso significa que só existe uma motivação possível para o senhor cometer a doerter a ação de provas. Se não fez por si mesma, então fez por outra pessoa. Não seja bobo, espadinho. Sabe que não sou disso. Eu só ligo pra três pessoas que são... Eu, eu mesmo e eu de novo. É, falei. Agora todo mundo sabe. Juju, se importa de... Se incomoda se eu mudar meu depoimento um pouquinho... Por favor. Eu não seria cúmplice de ninguém... De alguém a menos que tivesse algo a ganhar com isso. Um momento. Em nada? Os incomodados que me desculpem, mas eu sou ali e só ligo pra uma pessoa e é a minha. Aquela menina, irmãzinha da Luana, né? Se acha que eu fiquei com pena dela, lé de engano, errou feio e errou rude. É verdade. O senhor não sente pena de ninguém. Tratar crimes de forma severa e tratar pessoas de forma igual. É assim que fui criado. Mas consigo mesmo... Mas consigo o quê? Tá. Mas consigo mesmo, o senhor não é tão severo assim. Ho, 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 ho! Vá boa, espadinho! Hum... Será que ele tinha, sim, alguma coisa a ganhar? Teria mesmo ele ajudado outra pessoa apesar do seu egoísmo? Não apontar a cúmplice. Apontar a cúmplice. De fato, o senhor não ajudaria ninguém pelo bem do próximo. Mas desde que beneficiasse o senhor, ajudar outra pessoa seria sim uma opção. It's it. Senhor Veríssimo, o senhor parece estar determinado a provar que o senhor Gentile é um homem bom que gosta de ajudar os outros. Não foi isso que eu quis dizer. Pois bem, então. Quem é essa pessoa que o senhor tem ajudado o senhor Gentile a forjar provas? Ok, né? Não tem muita escolha. Toma essa! Toma essa! Procurador-geral Luana Ciel. Ah, é? Redicências. Creio que seja bem óbvio diante das circunstâncias. Ema Ciel foi vítima de uma série de infortunios. Desde que sua própria irmã, a Luana. E conta o senhor Gentile. Ele também tinha um motivo para ajudar Luana se ela pedisse. Tal motivo sendo benefício próprio, é claro. Benefício próprio? O que quer dizer com isso? Após a resolução do incidente SL-9... SL-9. Eu falei outra coisa. Eu ia falar SL-9-2. Não sei por quê. Luana Ciel se torna procuradora-geral de Justiça. Uma figura suprema no mistério público. E a pessoa que a levou a esse novo cargo... Foi ninguém menos que o Damião Gentili. Redicências. Mas como ele iria se beneficiar disso? Ou se tornar capaz de manipular a procuradora-geral de Justiça como seu marionete próprio particular. Em essência, ele adquiriria uma autoridade ilimitada sobre toda e qualquer investigação. Estou mencionando que, apesar do exterior intimidador do senhor Gentili... Ele brinca com marionetes. Ah, esperem. O senhor usou o marionete metaforicamente no sentido de forçar as ações do outro. Admita, Gentili. O senhor ajudou a Luana Ciel a fugir de provas. Com o propósito de promovê-la à procuradora-geral de Justiça para então manipulá-la. Ah, verás. Que imaginação fértil, menino. Deixe-me perguntar uma coisa. O quê? Você tem alguma prova disso? De que eu controlei a Luana? Por exemplo, a Luana afirma que eu cometi tal atrocidade. Luana, ela está mantendo o silêncio para proteger a Emma. Por isso nunca prejudicaria o Gentili em um depoimento. Eu sei o que, sem provas tudo, isso não passe de conjectura. Edensis. A menos que o mesmo tenha acontecido nesse incidente também. Neste incidente? Que incidente mesmo? Claro que me refiro ao homicídio do inspetor Bruno Bonfim. A procuradora-geral anda se comportando de forma estranha desde que o julgamento começou. É quase como se alguém a estivesse controlando. Smadim, cuidado com essa língua afiada. Eu não iria querer ver você se cortando. O que o senhor quer dizer? O que ele quer dizer, Meritíssimo? É que o senhor Gentili tem envolvimento no homicídio do inspetor Bonfim. E mais. Também está forçando a Luana a levar a culpa para encobrir o envolvimento dele. O que... O que... O que... Ordem, ordem, ordem. Eu disse, ordem. Seu velhíssimo, o senhor não pode estar falando sério. Não? Isso... Isso é uma afronta oficial de maior patente em toda a força policial desse estado. Acusar o chefe de polícia de chantagem e de homicídio. Isso é... I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I E o chefe de polícia, um agente supremo da lei, está envolvido neste homicídio? Essências, boa pergunta. Independentemente de sua patente, da minha gentilha é apenas um homem. Mas a questão é, será ele um criminoso? Creio que isso só as provas dirão. Entendi. Pois bem, então. Vejamos o que o Sr. Velíssimo tem a mostrar. E é bom que seja convincente. Mostre-nos uma prova que liga o Sr. Gentilha ao homicídio do Inspetor Bonfim. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que poderia ser. Eu não lembro, mas... Será que é a chave de fenda? Que ele mandou o Edworth, o espada, levar ao carro? Vamos ver. Toma essa! Edsensis. O que nos disse o Sr. Gentilha? Já que o verás está tirando para todo lado, sem ligar para a relevância das coisas, posso atirar uma coisa também. É, eu vejo o sapato para atacar bem no meio da tua fuça. O Sr. Essas brincadeiras. Opa, parece que eu me enganei. Opa, uma alva. Talvez o Sr. precise mesmo de um chute na cara para tomar vergonha nela. Sei que é difícil considerando tudo o que ocorreu no decorrer do julgamento. Mas tente se lembrar do que aconteceu na sala das provas quatro dias atrás. Agora que ele falou, a gente realmente descobriu uma coisa na investigação de ontem. Uma coisa que prova que o Gentilha entrou naquela sala. Ah, ei, ei, ei. Opa, opa. Parece que ele quer outro chute seu, Juju. Edsensis. Entendi. Pois bem, então, vejamos o que o Sr. Veríssimo tem a mostrar. É a bolsa de coeficiente, então era a lista. É verdade, eu tinha esquecido totalmente do início de crachás. Vamos lá. Toma essa! Toma essa! É a lista de números de matrículas. Sim, a lista que mostra quem entrou na sala das provas no dia do crime. Havia um número na lista cujo dono não conseguimos identificar ontem. 777-777-7 Me perdoe, mas não tem como você provar que esse é o número da minha matrícula. É o seu número. Descavação. Ô, como tem 300 isso? O cofre no gabinete do Sr. Gentili precisa de uma senha para abrir. Uma senha de sete dígitos. Sete dígitos? O senhor quer dizer? Quero sim, meritíssimo. A senha era 777-7777. O mesmo da matrícula restante na lista. Sr. Gentili, o senhor entrou na sala de provas no dia do crime. Ordem, ordem! Sr. Gentili, o que tem a declarar? Excessos. Nada. A investigação na minha sala pela defesa foi contra a lei. Eu provarecerei para que o Sr. Veríssimo seja devidamente punido de acordo com ela. Mas, nesse instante, o tribunal exige uma explicação do senhor. Quanto é esse número? Licências. Sr. Gentili, quer dizer que o senhor admite? O senhor entrou na sala das provas no dia do crime? Licências. E daí se eu entrei, eu sou o chefe de polícia, sala das provas, banheiro, cozinha. Que diferença faz? Eu posso ir aonde eu quiser. Dica-me. Quando o senhor entrou na sala, estava desacompanhado? Eu sempre vou no banheiro desacompanhado e o mesmo vale para a sala das provas. O inspetor Bonfim não estava coincidentemente com o senhor naquele dia? Estava? Claro que não estava, porque estaria. Fazia dias que eu não ouvia. Protesto! O senhor não ouvia... dias? Sr. Gentili, receio que o senhor acaba de se auto-sabotar. Naquele dia, o senhor teve de se encontrar com o inspetor Bonfim. O que quer dizer com isso? O propósito do julgamento é averiguar a culpa de Luana Ciel. Protesto! Errado, meritíssimo. O propósito desse julgamento é determinar a verdade. Esse é o senhor Gentili, que se encontrou com a vítima no dia do crime. Precisamos determinar uma coisa. O que ocorreu durante tal encontro? Bom, Sr. Veríssimo, neste caso, eu terei de exigir provas do senhor. Mostra-nos algo que prove que a vítima se encontrou com o senhor Gentili no dia do crime. Muito bem, né? A gente tem a... Tem que lembrar um pouco do que os caras falaram, né? Tem esse registro de item perdido. Que está até escrito aqui embaixo, né? A ser apreciado pelo chefe ainda, né? Tem que ser... O chefe tem que dar o aval, sei lá, alguma coisa assim. Uma autorização, não sei o quê. Mas é isso aqui. Vamos lá, então. Toma essa! O inspetor Bonfim perder o crachá no dia do crime. Oh, para ser mais exato. Ele lhe fora roubado por Jacó Lampião. Como resultado, o inspetor Bonfim escreveu um registro de item perdido. Um papel que ele precisaria entregar ao chefe de polícia. E ainda assim, é o senhor que está com o papel em mãos. O que significa que nem há como termos certeza que ele realmente o preencheu. Ele o preencheu. E sabe como é ser isso? Porque ele precisava entrar na sala de provas daquele dia. Ele precisava? Precisava. Para fazer a realocação de provas. Oh, oh. O inspetor Bonfim levou o papel até o senhor, seu gentile. E então? O senhor o acompanhou até a sala de provas. E eu o acompanhei. É o único jeito de o assassino e o inspetor Bonfim terem entrado na sala ao mesmo tempo. Epa, calminha aí. Deixa eu só adivinhar o que você vai dizer agora. Eu, o chefe de polícia, matei o coitado do Bonfim. Redicências. Exato. Mas espere aí. O senhor gentile não precisaria necessariamente acompanhá-lo até a sala de provas. Ele poderia simplesmente tê-lo emprestado o próprio cachá. Pois é. Agora que você falou, eu acho que eu fiz uma coisa sem, sem... Protesto. Lamento, mas isso não é possível. Exclamação. De acordo com o registro, seu cachá foi utilizado uma vez só. E o senhor nos mostrou seu cachá agora há pouco. Se realmente tivesse emprestado ou emprestado ao inspetor Bonfim, teria sido encontrado no corpo dele. O senhor gentile, eu não acredito que o senhor... Redicências. O assassinato provavelmente foi cometido no calor do momento. Ninguém em sua consciência escolheria o departamento de polícia como lugar para matar alguém. Após o homicídio, você entrou em contato com a Luana, que se situava no Ministério Público. E por quê? Para se livrar do corpo e do inspetor Bonfim, é claro. Protesto. Está se esquecendo de um detalhe, seu veríssimo. Que o corpo da vítima foi encontrado no estacionamento do Ministério Público. Como ele fez para levá-la até lá? Eu fiquei o dia inteiro no departamento de polícia, sabia? E todos sabemos que o Luana Ciel permaneceu no Ministério Público após a cerimônia. Todos, menos eu, né? Mas sim, apesar de tudo, o senhor é chefe de polícia. Tem toda uma porção de policiais ao seu dispor. Ah, então você acha que eu encomendei o serviço de um policial. Aí, amigo! Pode levar esse cadáver aqui, lá para o MP? É, pois é. Senhor Gentili, o senhor deixou para trás toda a prova que precisamos. Para provar como o senhor transportou o corpo até o Ministério Público. E todo esse tempo eu aqui, achando que era só uma pista inútil ocupando espaço. Como poderia o senhor Gentili ter tirado o corpo de lugar? Seu veríssimo, mostre-nos essa prova. Para mover o corpo da vítima, o senhor Gentili usou isto... Usou? Essa chave de fenda. Toma essa! Toma essa! Foi assim que ele transportou o corpo do Inspetor Bonfim. O que é isso? Uma chave de fenda? O que isso tem a ver com o caso? Senhor Espada, relembre-se do dia do crime. Por que essa chave de fenda está aqui? Está aí porque... Foi a pedido. Um pedido do senhor Gentili. Pediu para que eu guardasse aqui no Ministério Público. A questão é, no dia do assassinato, se eu trouxe essa prova para cá. Após o termo da cerimônia naquele dia, eu não planejava voltar ao Ministério Público. Mas voltou. Porque o senhor Gentili pediu que voltasse. Está dizendo que eu... Eu... O corpo foi encontrado no porta-malas do caldo, senhor Espada. Acho que já está bem óbvio o que foi que aconteceu. O corpo foi transportado por aquele carro. O corpo do Inspetor Bonfim foi transportado no porta-malas do caldo, senhor Espada. Exato. A menos é claro que tem uma outra explicação, senhor Gentili. Por que mais o senhor mandaria o senhor Espada transportar provas de um caso já encerrado? It's aesis. Só uma explicação plausível. Para transportar o corpo até a sua cúmplice, a senhorita Luana Seal... Ordem, ordem, ordem. Mas o que está acontecendo aqui? Não há nenhum contra-argumento das acusações ultrajantes da defesa? Lembrem-se da foto que a senhorita Ângela tirou no Ministério Público. Não era a foto de um corpo sendo guardado no porta-malas para ser tirado de lá. Era justamente o contrário. Essa é uma foto do porco e do corpo... Eu falei porco. Porta-malas, corpo, porco. Essa é a foto do corpo sendo tirado do porta-malas. Senhor Gentili, por favor, diga alguma coisa. Creio que o seu tempo tem acabado. O tempo acabou? Desculpa, Verás, mas eu tenho almoço marcado com o Procurador-Geral do Estado. E sabe como é? A gente tem que chegar cedo para não pegar fila. Protesto! Mas a inquirição ainda não acabou. Você se lembra do que eu falei agora há pouco? Um chefe de polícia tem uma variedade de armas ao seu dispor. Armas? Como o direito de se recusar é depor e eu estou exercendo agora? O que? Não é o direito de que se utilize tão casualmente. Há certos riscos envolvidos a serem considerados. Protesto! Então o senhor pretende simplesmente fugir depois de tudo isso. Fugir? Não seja ridículo, Spadden. Exclamação. Eu esfaquei o bom fim. É isso que vocês estão afirmando, não? Mas se tivesse alguma prova definitiva disso, já estariam apresentado a essa altura. Não, eu. Acha que eu mandei a lona se livrar do corpo? Neste caso, mostra uma prova e cabe logo com isso. Eu me também reiterava uma coisa, senhor velhíssimo. Damião Gentili é o atual chefe de polícia. Esse tribunal não irá tolerar acusações contra ele sem provas concretas. Pois, então, senhor velhíssimo. Meritíssimo. O senhor tem uma prova cabal? Cabal? Prova de que o senhor Gentili matou o inspetor bom fim e mandou a certecia ao se livrar do corpo? Será que eu tenho uma prova cabal? Apresentar provas? Não tem provas ainda? É, aqui você fica meio... Ué, será que tem? Não tem? Não, não tem. Não adianta ficar mostrando provas que nem mesmo eu sei pra que se serve pra alguma coisa. Não, meritíssimo. No momento, não tem nenhuma prova conclusiva. Hum. Veio só, Juju. Nosso incêndio? Este tribunal não tem escolha se não penalizado por suas ações contra o chefe de polícia. O quê? Conselho pra você, nunca faça uma aposta que não pode ganhar, verás. Parece que hoje estou com uma senhora sorte de novo. Pois bem, então, Juju, deixo o resto com você. Eu avisei, senhor velhíssimo. Essa foi uma afronta contra o veterano da força policial de nosso país. Incêndios. Protesto. Senhora, a sorte é, talvez devêssemos mesmo falar com essa senhora. Senhora Espada, o que quer dizer com isso? Ah, sim, uma senhora. Ou melhor, senhorita que sabe a verdade por trás deste caso. E ainda não tivemos a honra de ouvir o depoimento dela. Uma pessoa que sabe a verdade, outra testemunha. Sem provas conclusivas, o único método que nos resta para se comprovar algo é o depoimento. Uma senhora gentile decidiu o exercício do direito de recusar depor. Ainda resta uma pessoa ou uma testemunha com todas as respostas para as dúvidas que surgiram neste julgamento. Uma pessoa aqui, nesta sala. Senhor Espada, quem é essa pessoa? Por que está perguntando para mim, Meritíssimo? O senhor já se esqueceu? Hoje é a defesa quem está convocando as testemunhas. Senhor Veríssimo, existe mesmo essa testemunha? Ela pode não estar disposta a contar a verdade. Mas não podemos parar agora. Existe, Meritíssimo. A defesa chama agora. Claro, né? Quem que não está disposta a falar a verdade? Ah, é? Senhorita, a lua nasceu? Ela estava no estacionamento do subsolo, 1715 do dia 21 de fevereiro. Seu objetivo? Se livrar do corpo da vítima. Acatando as ordens de uma certa pessoa. Senhor Espada? A acusação não tem nenhuma objeção a fazer Meritíssimo. Pois bem, o tribunal fará o seu último recesso do dia. Em 15 minutos retomaremos o julgamento para ouvir o depoimento da ré. Declaro suspensa a se... Esperem. O quê? Senhor Gentili, pensei que o senhor estivesse... Tivesse saído para avançar. Escute com atenção, Luana. Ele está falando com a Luana. Não que eu precise dizer isso, mas... Se você acolher as alegações, o senhor veríssimo. Haverá sérias consequências. E tem essa camisão? Exatamente. A sua irmã será declarada culpada pela morte de Saúl Lampião. Ah, isso é ruim. Se bem que, é claro que você nunca confirmaria tais acusações absurdas assim, não é mesmo? Pense nisso com carinho. Pois bem, então. Tenho o almoço marcado agora. Pois bem, se não houver mais nenhuma objeção, declaro suspensa a sessão para um recesso. Ok. Está acabando, gente. Está acabando. 25 de fevereiro, 14 e 4. Fora local, sala de espera número 2. Parece que conseguimos adiar o resultado do jogo. Pois é. Gasta a sua ajuda, Eduardo. Esse senhor Gentili... Ele é uma figura e tanto, não é não, meus chapas? Inspetor Gaspar. Ha, ha, ha. Não sou mais inspetor. Ah, é. Desculpa. Ah, não esquenta. Eu já decidi onde vou trabalhar daqui em diante. No seu escritório. No meu escritório. Mas é claro. Eu posso ficar no lugar da menina de coque esquisito que trabalhava com você. Será que ele está falando... Da Alice? Ah, mas olha. Parece que a gente não tem mais cartas na manga. Se o senhor Gentili fez aquilo de novo, como é que ele sempre termina por cima? Não é justo ele ter o direito de se recusar a depor. Não se exalte, Fênix. Já esqueceu o que o juiz falou? Seu Gentili, não é um direito que se utilize tão casualmente. Há certos riscos envolvidos a serem considerados. Riscos? O que ele quis dizer com isso? É simples. Se o chefe de polícia se recusa a depor, o contrário também se aplica. Ou seja, ele também nega o direito de dizer qualquer coisa em defesa própria. Emma, você tá bem? Tô sim. Quando acordei, tava na enfermaria. Escutei o julgamento inteiro da arquibancada. Quer dizer, então, que ela sabe de tudo o que aconteceu. Ah, Emma, desculpa pelo que eu falei naquela hora. Não precisa se desculpar, era a verdade. Sabe, meio estranho até. Eu me sinto quase que meio aliviada. Aliviada? É, porque agora eu sei o que aconteceu de verdade. Não dá pra acreditar que, nesse tempo, e todo esse tempo, a minha irmã tava sendo chantageada por aquele patife. E tudo que ela fez, foi pra me proteger. Desde que fora promovida a Procuradora-Geral de Justiça, todos que a conheciam disseram que ela havia mudado. Talvez tenha sido mais fácil pra ela desse jeito. Como assim? Não é óbvio, para catar as ordens do Sr. Gentile, ela teve que ter se fechado, deve ter se fechado no cerne do seu ser. Caramba, isso é uma coisa que o Red vai falar e ela para se forçar a seguir todas as ordens dele. Deve ter sido por isso que ela se tornou tão fria. Não foi tudo culpa minha. Tudo porque eu matei o Sr. Lampião. Opa, não se culpe, menina. Se é a culpa de alguém, é da sociedade, chapa. Ah, é mais uma vítima da sociedade. É mais... O Sr. Gentile pode até ter enganado a todos com suas falsificações, mas a minha memória, não. Eu lembro agora, eu empurrei o Sr. Lampião contra a armadura. Ei, entendo. Bom, já tá na hora de voltar. Bora pro último ato. É, mas por que não fiquei esperando a... Não, eu vou com você. Exclamação. Eu quero estar lá, pra conta Luana contar a verdade. Vamos, Fênix. Hora de pôr um fim nisso. Continua. Sim. Chegamos. Chegamos ao último ponto de... Continua. E bora lá, então. 25 de fevereiro, 1421, Fórum Local, sala de audiências, número 9. Pois bem, poderia a Srta. Luana Ciel se dirigir à tribuna? Srta. Luana Ciel, a Srta. é a Procuradora-Geral de Justiça. Estou certo de que sabe o que está sendo exigido da Srta. Mas, Srta. Espada, já se sabe tudo. Tudo o que eu venho fazendo nesses últimos dois anos. Edicências. Ah, por favor, depece seu depoimento ao tribunal, Srta. E lembre-se, a Srta. está sob juramento. Queremos a verdade e nada menos. É claro. A verdade. Luana, acontece o que acontecer. Você sempre será minha irmã. Edicências. Pois bem, então. Seu depoimento, por favor. Comece nos contando sobre a sua relação com Damião Gentili, o chefe da polícia. Tudo vai depender do seu depoimento. Você é a nossa única chance de der o paro Gentili. Gentili e a falsificação. Eu trabalhei ao lado do Damião por vários anos. Essa teoria de chantagem está completamente errada. Eu manipulei as provas dos dois anos atrás por conta própria. Assim que encontrei o corpo do promotor Damião, eu alterei a cena do crime. Estou certa desse seu depoimento? Queridíssimo, estou confessando um crime gravíssimo. Claro que estou certa. Mas Luana? Se isso for verdade, então o senhor Gentili não teve nada a ver com isso. É o que venho dizendo-lhes desde o começo. Por favor, senhor Veríssimo, você tem que ajudar ela. Ela está se sacrificando por mim. Mas se ela estiver dizendo a verdade? Ela não está. Eu conheço minha irmã. Sempre que ela fala desse jeito seco é porque ela está internalizando alguma coisa. No fundo, ela está morrendo de agonia. Retexação. Sim, não era o de ficar hesitando. A defesa pode dar início à sua inquirição. Vamos lá então. Gentili e a falsificação. Eu trabalhei ao lado do Damião por vários anos. Um momento. Quantos anos exatamente? Desde que fui promovida a inspetora de primeira classe. Eu tinha 24 anos na época, então foi há 5 anos. O inspetor Gentili e a inspetora Ciel era uma dupla lendária. Eu usei de porém em vários casos pessoalmente. Ela deve ser boa, ainda mais vinda da mesma faculdade que a Aline. Damião Gentili era um inspetor de respeito e é por isso que... Essa teoria de chantagem está completamente errada. Um momento. Mas pense bem, senhor T.C. A C.C. não matou o inspetor Bonfim. A C.C. mesmo me falou ontem na cadeia. O senhor ainda não entendeu, não é mesmo, senhor Veríssimo? Depoimentos que não se podem apresentar no tribunal não passam de fofoca. Esse é isso que eu sou. Eu matei um inspetor Bonfim com uma faca. E? Eu manipulei as provas dois anos atrás por conta própria. Um momento. E a senhorita o fez para ajudar sua irmã? João Trevasa é assassino em série. Por pouco minha irmã não se tornou sua última vítima naquele dia. Eu não queria que esse incidente arruinasse a vida dela. Mas o que ela fez foi em legítima defesa. Ela não teria sido presa por isso. Essa não é a questão. Naquele dia ela acabou sendo traumatizada e... Tudo isso e tudo por causa daquele monstro. Por isso eu jamais poderia perdoá-lo. Luana. E por isso a senhorita manipulou provas dois anos atrás. Assim que encontrei o corpo do promotor Lampião, eu alterei a cena do crime. Um momento. Está dizendo que fez tudo isso sozinha? Estou. Poderia nos contar o que a senhorita viu ao chegar na cena do crime? Edicências. Parece que fui a primeira pessoa a ver a cena. A faca quebrada do troféu de promotor estava dentro do corpo da vítima. O quê? Mas o promotor Lampião foi a vítima de um infeliz acidente. Sonho em um cenário que, na imaginação do senhor, era possível. E, sem exclamação. A realidade é que não foi a minha irmã quem tirou a vida do promotor. Sonho o quanto quiser, senhor velhíssimo. Mas este é um depoimento que jamais mudarei. Está dizendo que o promotor Lampião foi, na verdade, morto por João Trevaz? Abertamente falando. Sendo este o caso, o que aconteceu com a outra arma do crime? Trevaz carregava consigo um canivete que incluía uma faca. Ah, estava no chão, a uma certa distância dos demais. Deve ter sido arremessado durante a balbúrdia. Balbúrdia. Não foi isso que aconteceu. Ela está encobrindo as mentiras com mais mentiras. Tudo para me proteger. E, após achar a cena do crime em tal estado, o que a senhorita fez? Afinal, esse é o crescerno da questão. Sim. Eu quebrei a ponta da faca do Trevaz e inseri no ferimento, então mudei o corpo de lugar. Um momento. A senhorita plantou a ponta da faca do Trevaz no ferimento da vítima e depois tirou o corpo do lugar. Mas por quê? Por que você faria uma coisa dessas? Você deveria saber por que a espada, mais do que qualquer um. Sempre foi um rapaz inteligente. E, de cês, capzão. Eu não me considero burro, mas vou perguntar só para esclarecer para os demais. Vamos perguntar aos dois em horda aqui por que plantou a faca. Mas por que a senhoraita fez isso? Senhor Veríssimo, por favor. Até mesmo o senhor deve ser capaz de imaginar o porquê. E, de cês. Pois bem, acrescentemos isso ao depoimento da testemunha. O motivo pelo qual o seu especial manipulou a faca. Eu sabia que a ponta da faca dentro do corpo dele seria toda a prova que precisaríamos. Um momento. De acordo com o seu depoimento, a faca quebrada do troféu do promotor Lampião foi a arma do crime, correto? Sim. E se eu não elaborasse mais, havia a possibilidade de se desviar a culpa do Trevás. Senti que o método mais eficaz para garantir a sua condenação seria inserindo a ponta da faca dele no corpo da vítima. Então a senhoraita a enfiou dentro da ferida da vítima causada pelo esfaqueamento? Exato. Por que odiava Trevás pelo que lhe havia feito? Minha única motivação era por Trevás atrás das grades. Não teve nada a ver com a Emma. Um momento. Quer dizer então que a senhoraita modificou a cena do crime? Está certo de que não fez isso para encobrir o status de assassina da Emma? Quantas vezes mais tenho que falar, senhor veríssimo? Não foi a Emma. Fim da história. A senhoraita está mesmo tão desesperada para provar isso. A ponto de arriscar a pena de morte? É mentira. Ela fez tudo isso só para me livrar da culpa do ocorrido. Em todo caso. Como procuradora geral, o que eu fiz foi imperdoável. Não há nada que eu possa fazer para espiar. Espiar. Essa é uma palavra boa, hein? Está certa. Não é com S. É exatamente isso aí. Espiar de se livrar das consequências dos meus atos. Ok. Senhor veríssimo, minha irmã está mentindo. Parece que ela está determinada a proteger você até o fim. Ela insiste que falcicou as provas por conta própria. Própria. É impossível ela ter feito isso sozinha. Preciso fazer a Luana nos dar mais detalhes. Se ela está mesmo mentindo, então irá cometer um deslize e dizer algo contraditório. Ok. Vamos pressionar ela de novo para ela continuar falando. O que era mesmo? Era isso aqui. Vamos ao segundo... Segundo coisa, Luana. Por que moveu o corpo? Quando a senhorita chegou na cena do clima, onde estava o corpo da vítima exatamente? Onde estava o corpo da vítima exatamente? Estava no lugar que o senhor imaginou. Perto da mesa do senhor Gentili. Mas o corpo foi encontrado perto da sua mesa. Por que o colocou lá? Por uma justificativa bem simples. Testemunha, explique isso mais detalhadamente. O motivo pelo qual eu trocou o corpo de lugar. Os cacos do vaso que se quebrou durante o ocorrido atrapalharam meus planos. Um momento! Cacos do vaso? A senhora se refere ao... Sim. Aquele vaso estapafúrdio que o senhor nos mostrou anteriormente. Para provar que o trevaso havia cometido crime, senti que seria mais vantajoso alterar a localização do corpo. Quer dizer, então, que quando a sérita encontrou o corpo, o vaso já estava... É claro, já havia sido estilhaçado. Só de olhar para a cena do crime, ficava bem claro o que havia acontecido. Exal o Lampião estava morto, e trevasa inconsciente. Logo, o vaso deve ter se quebrado durante o confronto dos dois. Entendi. Edicências. Que foi, Emma? Pelo visto, o vaso foi quebrado no momento que ocorreu o crime. Mas sinto que tem mais coisa aí nessa história. Deve haver uma contradição aqui em algum lugar. A questão é... Eu que cometi o direito de adulterar as... O delito... Direito. O delito. Meu Deus. Totalmente contra, né? O delito de adulterar as provas inteiramente sozinho. Menina que eu continuo a ditadão é pro... Ah, tá. Então vamos lá voltar pro Caco. E eu acho que eu sei o que eu tenho que apresentar. Se eu errar, gente, eu vejo. Protesto! Serta-se, eu entendo como se sente. A senhorita cometeu esse crime há dois anos para proteger a sua... Isso é a adulteração da senhora do crime em que Zao Lampião for assassinado? Se essa verdade vier à tona agora, os últimos dois anos da sua vida... Terão sido em vão. Mas, independentemente disso, me sinto na obrigação de mostrar... Uma contradição substancial em seu depoimento para todos. Uma contradição em meu depoimento? Em seu depoimento, a senhorita disse... Abre aspas... Os cacos do vaso que se quebrou durante o ocorrido atrapalharam os meus planos. Sim, eu disse... O senhor tem algum problema com a afirmação da testemunha? É um erro bem simples pra ser bem fã, pra ser franco. Como deve saber uma mensagem havia sido escrita no vaso com o sangue da vítima? De fato, Zao deve ter estela escrito em seus momentos finais. Precisamente. E é bem aí que mora a contradição. Exclamação. Para a vítima ter sido capaz de escrever sua mensagem no vaso, este não poderia estar em pedaços antes de morrer. Ah! Não haveria como ele escrever o nome da Emma em um vaso em pedaços. Ordem, ordem! Meritíssimo, me parece que precisamos de mais informações sobre o vaso e a mensagem nele presente. É possível que estejamos deixando passar algo crucial aqui. Algo crucial. Procuradora-Geral de Justiça, me parece que a senhorita está tão incerta quanto nós. No que se refere à verdade a qual estamos trilhando? O quê? Conte-nos exatamente o que a senhorita viu e nada mais. Usaremos esses fragmentos de informação para chegar à verdade. Pois bem, testemunha continue seu depoimento. Edicências. O vaso e a mensagem. Eu percebi os vestígios de sangue no vaso de imediato. Mas a sala estava escura e não havia tempo para examiná-lo. Por precaução, limpei o sangue. Os cacos eram grandes e eu estava certo de que havia limpado todos. Só conseguia pensar em limpar os antes que fossem encontrados. Então foi a senhorita quem apagou a mensagem escrita com sangue? Eu ainda não era procuradora-geral de justiça na época. Ela não achava que o trevaso era o verdadeiro assassino. Por isso, tentou apagar as provas da verdade. Pois bem, a defesa pode iniciar sua inquirição. Vamos lá então. O vaso e a mensagem. Eu percebi os vestígios de sangue no vaso de imediato. Um momento. Então o vaso já estava quebrado? Foi um milagre ele não ter se quebrado antes. É verdade. Ele se parece tão frágil quanto os argumentos da defesa. Mas não tão frágil quanto a sensatez do juiz. Você é uma inspetora de primeira que não deixava nada passar. Espera mesmo que acreditemos. Quem não examinou o que estava escrito nos fragmentos do vaso? Normalmente eu teria... Teria? Teria? Teria o quê? Teria certeza, eu acho. Sei lá. Mas a sala estava escura e não havia tempo para examiná-lo. Um momento. Ou seja, a senhorita não sabia que o nome da sua irmã estava escrito no vaso? Não. Se eu soubesse, teria juntado todos triturados até virarem pó. E mais uma coisa super útil para o meu caso. Luana, faria isso por mim? Acho que ainda tem chance de vocês duas se entenderem. A questão é, eu mal tinha tempo para mover o corpo naquela situação. Se alguém enxergasse a cena do crime, a senhorita perderia a chance de apagar as provas. Imagina que estava com pressa. Estava sim. Eu sabia que tinha que me livrar das provas antes que alguém viesse. Uma declaração chocante. Por precaução, limpei o sangue. Um momento. Receio que esse seu ato revele o que realmente aconteceu. Como assim? Se tivesse mesmo pensado que o Trevasa havia matado o promotor Lampião, não teria removido o sangue. Edências. O que mais eu poderia ter feito em uma situação dessas? Luana. Eu tinha poucos segundos. Não havia tempo para fazer cenada se não reunir os cacos. Os cacos eram grandes e eu estava certo de que havia limpado todos. Um momento. Mas como a senhorita viu se estavam sem eletricidade, a sala deve estar totalmente escura. O inspetor sempre anda preparado, senhor veríssimo. Até mesmo agora eu carrego uma lanterna e uma câmera portáteis. Até eu levo sempre comigo um pouco de liminal de emergência. E eu nunca deixo nada passar. Recolhi todos os fragmentos. Só conseguia pensar em limpá-los antes que fossem encontrados. Um momento. Então a senhorita ilegalmente alterou a cena do crime? Exato. Não há justificativa para as minhas ações. Desculpa, Luana. Eu não sabia. Eu venho te tratando tão mal esse tempo todo. Ainda não é tarde demais. Vocês ainda têm uma vida pela frente para fazer as pazes. Assim que descobrirmos toda a verdade por trás desse incidente. Este dia indubitavelmente há de deixar uma mancha permanente no histórico do Ministério Público. Nem mais contradições aparecem. No depoimento dela. A sua irmã é dura na queda. Deve mesmo ter muito carinho para você. Mas não está abordando isso do jeito certo. E aí tem essa informação? Acho que finalmente achei a contradição em seu depoimento. Existe uma última possibilidade capaz de mudar tudo. Quando ela falou que tinha pegado todos os cacos, né? Limpou todos os cacos. A gente lembra que... Quando a gente pegou o vaso, né? Conferir. Quando a gente pegou o vaso... Caramba. Tinha um... Não vai dar para ver aqui, mas tinha uma peça ali, lá em cima ali. Tinha uma peça que não estava limpada, né? Não foi limpada. Então é isso aí. Olha aqui. Tem uma mancha vermelha, escura. Parece sangue. Mas a peça que o chefe de polícia tem é diferente. As manchas de sangue nos outros pedaços são só pontos. Mas isso aqui é uma linha. Que estranho. Ok. Então vamos... Presentar isso aqui. Protesto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho